O dia tava ótimo, eu tinha acabado de pegar uma mina Que era uma mina muito, vamos dizer assim, top E eu tava com meu moletom super maneiro do Capitão América Hashtag Team Cap A mina tinha me falado uns negócios E eu fiquei pensando nesses negócios que ela tinha me falado Então pensei Uou, tive uma ideia E aí, leque Aqui é o MN E hoje eu tô aqui, pessoal, sabe pra quê? Pra jogar o jogo do Capitão América No clima de guerra civil O jogo é ruim pra caralho, vou falar pra vocês Mas é bom Tá no meu coração Tá entendendo? Hoje E eu peguei uma mina muito top E ela me falou uma coisa que me inspirou a fazer esse vídeo Ela falou que eu pareço o Capitão América Igualzinho, né? Não Outra coisa que ela também me disse É que eu pareço o Chris Pat Você sabe o que é o Chris Pat? É aquele cara que fez o Star Lord no Guardiões da Galáxia Véi, vai se foder Isso já tá virando uma tortura Eu não sei quem é mais autista O MN ou a mina que falou que ele parece os atores gostosóis Porra, isso é um vídeo de gameplay ou um trecho do programa do Serginho Groisman Amanda diz que é parecida com a Priscila Fantin Mas ao mesmo tempo eu fico triste com tudo isso Porque Ela é uma garota incrível Mas o signo dela é aquário Então quer dizer que isso não vai durar muito Cara, eu não devia de ter falado de signos no vídeo Deixou essa porra toda gay, mas Então vamo lá, é hora de acabar com os nazistas Olha só Está chovendo Ai meu Deus Esse é o menino que dá o cu ao bicho piruleta Chegou a minha hora, hein? Chegou a minha hora Falou, falou Falou, falou Tchau O bagulho é da mortal, hein? Tchau Tchau Peraí, eu quero tirar uma soneca, cara Soneca é o caralho Temo que terminar essa guerra, tio Estúpida Perdeu o cu em mim? Olha, vai escudar da no Toba, hein? Ó, ó Caralho, velho O que temos pra hoje Saudade de casa Gente, vamo ver se o Chaves tá aí Eu matei o Chaves Adorei a roupa de guerra Foi a mamãe que fez? Como que faz pra derrotar você, filhão? Mas caralho, caralho, caralho Caralho Tá difícil, hein? Mano, o controle desse jogo é horrível Tchau 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 Alô, você é da casa do chão, né? Mas que hoje vai rolar uma montaria Nossa, parece que o Capitão América tá com hemorroida, velho Então, aqui que é a casa do seu Zé, né? Vai começar a putaria Na moral, já enjoei desse jogo, é muito chato, gente Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se você não gostou desse vídeo, envia esse like no Toba E eu queria fazer um pedido o seguinte pra vocês Me sigam no Snapchat É a rede social que eu mais tô usando ultimamente E eu gosto dela E eu gostaria que meus inscritos me adicionassem nela, entendeu? Eu posso ir lá todo dia Vocês vão ver o que é uma vida de minhoca, entendeu? Não se esqueça de deixar aquela inscrição Recomendo seu canal pro amigo Manda pros três amigos esse vídeo Por favor, me ajuda Ultimamente tá difícil aqui no canal Eu preciso da ajuda de vocês e meus inscritos Vocês querem mais vídeos desse tipo? Quer dar uma nova ideia pro canal? Quer dar uma sugestão? Dá uma sugestão O canal aqui, ele não é só meu Ele também é de vocês, né? Querendo ou não Porque vocês me acompanham Então é isso, você sabe, né? Eu não sou o Mr. Minhoca Nós somos o Mr. Minhoca Até mais Eu não sou o Mr. Minhoca